E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje, mais uma vez, vamos conhecer um bairro chamado Parque Paulista. O primeiro vídeo ficou incompleto, eu não gravei como deveria gravar, alguns inscritos reclamaram, ah, não gravou tudo e tal, e hoje vamos iniciar a gravação aqui pela BR, vamos acessar aqui o bairro, vamos devagarinho, apesar que aqui não tem nem um comércio, não tem nada, é só o mesmo acesso mesmo, tem uma placa dizendo aqui o Parque Paulista, e vamos sair lá em direção a Santa Cruz da Serra ou Ataquara, né? Então, vamos devagarinho, vamos vendo aqui uma paisagem, há muito tempo que eu não passo por aqui, vamos devagarinho, Então, final de tarde, tremendo sábado, que vamos conhecer essa parte de cá que não tem nada. Logo à frente aí, você vai começar a ver os comércios. Eu até tentei, na outra vez, gravar para o lado de cá, mas infelizmente eu fui convidado a parar de gravar, porque eu estava a pé, e eu estava com a câmera de mão, e sabe como é que é? Teve um escrito aí que que não soube interpretar o que eu estava explicando, beleza? Então, eu vou me manter aqui na principal, não vou entrar nas ruas laterais, só vou mostrar a principal, o acesso da BR, até a Automóvel Clube, Rio Teresópolis, né? Até lá do outro lado, lá. Às vezes, tem certos tipos de comentário que a pessoa é infeliz em fazer. A pessoa fazer uma crítica, ela é sempre bem-vinda. Eu sei lidar muito bem com crítica. Ainda mais quando a crítica é que ela é construtiva, né? Você... Você... A pessoa está te criticando, mas para você mudar, né? Mas tem uns sete tipos de crítica, que a pessoa... A pessoa é frustrada, não tem nenhuma ideia, uma pessoa mal amada, vamos dizer assim. E... Em vez de fazer uma crítica... Construtiva, faz uma crítica ofensiva. Mas a pessoa não procura saber. Pô, por que o cara não gravou, né? Por quê? Se eu vou com problema, passou mal, ou foi impedido, né? Mas tem um... Quando parece um jeito aqui no canal, que eu fico só olhando assim, meu Deus do céu, a pessoa não tem noção, não tem... Viagem na batatinha, entendeu? E eu prometi para... Para alguns inscritos que eu iria gravar novamente, e hoje chegou o dia de gravar de uma forma... Que era para ser gravada, eu não gravei. Logo após esse morro aqui, você já começa a avistar aqui a parte comercial. Apesar que, né? Que é algumas... Algumas casas ainda, né? Mas você vê que os comércios já começam a florescer aqui. E aqui é um bairro que desenvolveu muito, né? Muito, mas muito mesmo. Isso aqui cresceu muito. Tá? Lembrando que eu não vou entrar em ruas laterais, beleza? Preservando a minha segurança. Ok? Já fui orientado para não fazer isso. Ok? Então, se eu vou me manter aqui na principal. Tá? Final de tarde... Eu gosto de gravar quando o sol está bem mais forte, né? Mas... Eu creio que vai dar para ver vocês verem um pouco melhor. Tá? Criticar é fácil. Criticar é muito fácil. O problema é fazer. Mas não fico triste, não. Tá? Eu gravo porque eu gosto. Gravo porque é um... Vamos dizer assim... É um relaxamento, né? Eu gosto de andar de moto e às vezes eu junto o meu trabalho que é, né? Que é trabalho de rua e aproveito e já faço as duas coisas ao mesmo tempo. Deveria gravar muito mais para vocês, né? Mas... Às vezes nem sempre é possível, né? Às vezes nem para o local que eu vou eu posso gravar. Ok? Tá vendo? A gente vê nessa parte que é engraçado. Tem muita loja fechada, né? Muita loja fechada. E é um sábado, né? É um horário comercial, né? Eu acho que o horário é até sete horas. Vamos dizer assim. Muita loja fechada. Eu vim até aqui, ó. Gravei até aqui, né? Nessa parte aqui. Daqui eu voltei. Eu estava a pé. Eu estava a pé. Eu estava a pé e eu... Chegou um... Um autoboy perto de mim e me orientou a não prosseguir. Porque eu estava gravando com o gimbal, né? E... O gimbal é uma peça, né? Que chama muita atenção. E... Aí... Fui convidado a não continuar. Como eu estou com a câmera aqui de... Uma câmera disfarçada. Então... A pessoa demora a cair a ficha em relação à câmera que está pendurando aqui até agora. Eu estou no coração de Parque Paulista. Cara, muita loja fechada. Incrindo, aluga-se. Caraca, muita loja fechada. Meu Deus, mineiro, moto, peça, fechado. Não sei se é a hora, né? Muita loja fechada. De repente, fecha 5 horas, né? Muita loja fechada. Eu vou... dar um balão aqui na praça. Só um balãozinho de leve. Porque, na verdade, eu vou pegar lá em cima, lá, né? Pra cá. Eu vou em direção a... 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 A Petrópolis, né? Só vou dar um balão aqui na praça pra vocês verem. Apesar que eu tenho visto no canal aqui. Mas eu vou refazer novamente. Só pra vocês... Verem. Essa aqui... Aqui, dia de final de semana, é muito bombada. Aqui... Aqui é muito movimentada. Tá vendo? Aqui é o centro comercial. Tá vendo? Aqui é o centro comercial. Eu vou dar o balão e eu até poderia ir por aqui por baixo mesmo. Faz o seguinte. Eu vou por baixo aqui mesmo pra fazer um caminho diferente, tá? Até aqui por baixo mesmo. Se eu vou só indicar a moto aqui, dar uma paradinha aqui, tá vendo? Aqui você... Na verdade, eu ia entrar ali, ó. Tá? Só que eu vou manobrar aqui e eu vou seguir por baixo aqui mesmo. Pra vocês conseguem visualizar mais a... Mais comércio e mais escasas, né? Apesar que no outro vídeo eu fiz esse mesmo caminho aqui. Aqui tem uma agência de carro, academia, uma igreja. Na frente aqui, uma igreja de Deus, muito bonita. Eu vou aqui embaixo até onde der, tá? Chega lá no finalzinho, lá até a entrada pra ir pra... pra Nova Campina. Que também tem vídeo aqui no canal, tá? Nova Campina também. Esse barro cresceu demais, cara. Esse barro cresceu muito. Essa parte onde eu tô aqui agora era... barro vermelho, entendeu? Não tinha... Não era assim o calçado. Quem fez essa obra aqui foi o... Se eu tiver errado, ele pode me corrigir. Foi o Zito. 90 e alguma coisa. O governador era o garotinho. Se não me falha, me mora. Foi 90 e alguma coisa. Isso foi 96. Eu não lembro muito correto, não. Tá vendo? No final daqui, ó. Vamos pra aquele carro lá embaixo, lá. Se eu dobrar à direita, eu vou ter acesso ao bairro Nova Campina. Isso aqui era deserto, cara. Deserto, 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 deserto. Uma barajinha aqui, né? Pra lá... Pra lá é Nova Campina, tá? Eu vou até pra cá. E vamos seguir viagem. Apesar que aqui já tem vídeo aqui dessa... Toda essa... Dessa avenida. Eu vou andando aqui por dentro. Pra poder não... Mostrar que eu já mostrei. Por dentro, pra poder... Vou circundar essa praça aqui. Uma pracinha também muito movimentada. Tudo aqui faz parte do Parque Paulista. Já tá estimada. Já tá indicada. Já tá indicada. O quebra-mola é invisível, ele não pinta o quebra-mola. Aí você mistura com a cor do asfalto. Bom, daqui pra lá, eu já vou continuar gravando, mas eu vou encerrar aqui a edição por aqui. Porque já tem vídeo nessa extensão todinha aqui já. Então é desnecessário mostrar que você já tem no canal aí. Beleza? Bom, galera, se você gosta de conteúdo, se amarra, gosta, né? Comente. É muito importante. Você não tem noção como o comentário de vocês é importante. Dá uma relevância ao canal. E se for possível, se inscreva. E se inscrever, não se esquece de ativar o sininho aí de notificação. Pra você receber aí, ser avisado aí dos próximos vídeos. E lembrando que a sua audiência, seu engajamento, seu compartilhamento, ele é muito importante. E outra coisa, me diz de onde você é, de qual cidade, de qual estado, de qual país, de qual planeta. É muito importante. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês ricamente. Muito obrigado, meu companheiro, por ter aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí